Diabético pode comer feijão? Não só pode, mas como deve. Muitos pacientes que eu falo, e são diabéticos, eles têm medo de comer. Principalmente alimentos assim como arroz, feijão, macarrão, alimentos na hora do almoço. Não tenha medo, pessoal, não tenha medo, não precisa. Feijão, por sinal, é um alimento que tem pouco carboidrato e é repleto de fibra. A cada 100 gramas de feijão, a gente tem aproximadamente 10 gramas de fibra, pessoal. E fibra ajuda a regular a sua microbiota intestinal, fibra ajuda a controlar a sua glicose, fibra ajuda no controle também do colesterol. Então, assim, é sensacional você, diabetes, comer fibra. A cada mil calorias que você faz a ingestão, temos que ter aproximadamente 14 gramas de fibra. E a maioria dos pacientes que desenvolvem a diabetes tipo 2, a gente nota que durante toda a sua vida, o nível de fibra dele, dietética, ou seja, fonte de fibra, foram baixas. Quem come mais fibra tende também a ter uma longevidade maior, ou seja, durante toda a vida, o nível de saúde também melhorado. Tá bom, gente? Então, assim, feijão é sensacional. Agora, não vai fazer aquele feijão adubado. Não é pra você pegar o feijão e tacar calabresa, charque, bacon. Feijão, pessoal, com temperos naturais, tá? O feijãozinho lá é um temperinho natural e isso que vai ser bom pra você. Não vai colocar bacon, calabreco, embutido em geral, não. Aí fica um feijão extremamente saboroso, mas também extremamente calórico. Isso aí a gente não quer. Tá bom? Ok?